Os confrontos intensificaram-se este sábado entre os grupos armados palestinianos e Israel. Um israelita morreu, uma mulher ficou em estado crítico e outras 14 pessoas foram feridas, incluindo uma criança na sequência de um ataque em Beersheva, a sul de Israel e a 40 quilómetros de Gaza. É a primeira vez que a resistência popular atinge Israel, depois de um período de tréguas desde abril do ano passado. Do lado do Egito, é o segundo dia de protestos em frente à Embaixada de Israel no Cairo, apesar deste sábado o ministro da Defesa, Eud Barak, ter lamentado a morte dos cinco polícias egípcios junto à fronteira. O Egito, no entanto, ameaçou retirar o seu embaixador em Israel, exigindo investigações precisas sobre as mortes e um pedido de desculpas do líder do Estado hebraico.